O talento no palco agora de Camila Vasconcelos Camilina Oi, boa noite a todos Tu faz tudo que eu mais quero O recorrego tu és Em teus braços é o meu lugar Estou aqui, estou aqui Ai, eu amo sua presença Meu sorriso é vida em mim Eu seguro em tuas mãos Confio em ti Confio em ti Quero ir mais fundo Leva-me mais perto Onde eu te encontro No lugar secreto Aos teus pés me rendo Pois a tua glória Quero ver 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 Quero ir mais fundo 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 Quero ver 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 Tudo o que eu mais quero é te ver Me envolva com tua glória e poder Tua majestade é real Tua majestade é boa em meu ser Tudo o que eu mais quero é te ver Me envolva com tua glória e poder Tua majestade é real Tua majestade é boa em meu ser Blog Tenório Cavalcante Blog Tenório Cavalcante A voz coroense